A CIDADE NO BRASIL rapaziada antes de começar o vídeo eu quero dar uma notícia não precisa correr para poder sair no vídeo seu carro é legal você já vai aparecer no vídeo normal se quiser mostrar o ronco joga no neutro dá aquele cortão é bonito mas não precisa correr fechou eu ia falar a mesma coisa você não precisa correr também para aparecer no vídeo o rachão é e quando é que eu vou ficar formigando mas eu juro por Deus eu vou estar ficando tanto que eu travei agora eu fiquei sem reação Glória a Deus 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 Glória a Deus